Atendendo a pedido de vocês, toda a nossa coleção de Orgonites RQC, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Corações de Orgonite, então nós temos aí rosa, azul, rosa verde e o azul menorzinho, cara do amor. Pirâmides, a gente tem dois tamanhos, essa maior são as pirâmides que os nossos alunos recebem, então a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Nós temos os pêndulos de Orgonite, alto limpante nível 1 e nível 2 para trabalhar com radiestesia. Temos três tamanhos de pingente, nível 1 e nível 2, aí nós temos no prato e no dourado e a opção para pet, tá? Então vocês podem escolher. Aqui são porta-copos, que você também pode usar para garrafa, para colocar o seu prato. Poderoso bastão atlante, né, para trabalhar em alinhamento de chakras, para trabalhar nos seus alimentos também, curas, inclusive para quem for terapeuta enriquecer, excelente. Aqui a gente tem o suporte para cunindu e aqui os sabonetes, tanto nível 1 e nível 2. Gente, toda a nossa coleção inteira está com 20% de desconto. Aproveitem, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Peçam, é um elemento para trabalhar a autocura de vocês e a elevação do padrão vibracional. E aproveitem porque 20% vale muito a pena. E aí